Bom dia a todos e a todas. Hoje, segundo dia do 4º Congresso Internacional em Ciências da Saúde, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Moculares, com o tema A Vida Durante os Surtos de Pandemia, Nem Tudo Será Como Antes. Iniciamos a nossa mesa, temos a honra de receber palestrantes que são referência no tema que iremos abordar, as doenças negligenciadas no contexto da pandemia. As doenças de populações negligenciadas, elas apresentam indicadores inaceitáveis, investimentos reduzidos em pesquisa, produção de medicamentos e em seu controle. São enfermidades que debilitam, desfiguram, comprometendo não só a saúde, mas também a permanência na escola, a entrada no mercado de trabalho, a vida em família e em sociedade. Uma em cada cinco pessoas é acertada pelas doenças tropicais negligenciadas e isso toma 1,7 bilhões de pessoas no mundo com doenças responsáveis por milhares de mortes evitáveis todos os anos. A pandemia vem nos mostrar que quando há incentivo e investimento, o controle e o tempo do controle das doenças pode ser encurtado. Para iniciar a nossa mesa, convido a palestrante Stefânia dos Santos Grazinelli para falar sobre o panorama da doença de Chagas e da leishmaniose federal no estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia, professora Thalita. Eu agradeço o convite, agradeço a presença de todos. Eu vou iniciar a apresentação e qualquer problema vocês me avivem, por favor. Bom dia, Stefânia. Seja bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença. A Stefânia, gente, ela possui graduação em medicina veterinária, é mestrando no programa de pós-graduação em ciência animal da UFMG, área epidemiologia, atua na área de saúde pública na Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, exercendo o cargo de especialista em políticas de gestão de saúde, tendo referência técnica do programa de vigilância e controle da leishmaniose visceral e do programa de controle da doença de Chagas. Bem-vinda, Stefânia. Ótima palestra. Obrigada. Eu vou iniciar falando sobre doença de Chagas, os aspectos epidemiológicos dessa endemia no estado de Minas Gerais e um panorama rápido do Brasil. Bem, a doença de Chagas é uma antropozonose que tem uma elevada prevalência e uma expressiva mortalidade. O agente etiológico da doença é a tripanossoma cruzi, um protocolo de genético. Aqui nós temos uma figura mostrando uma forma tripomastigota na corrente sanguínea de um mamífero e temos também uma imagem das formas amastigotas num corte histológico de um coração de um hamster. O tripanossoma cruzi, ele está presente aqui na América Latina, tem como reservatórios vários mamíferos que são endêmicos da América Latina, entre eles o gambá de Delfis, gênero de Delfis e ratos-ratos, entre outros. Também tem reservatórios com animais domésticos, como o cão, o gato e como vetores os triatomíneos. Aqui eu destaco o triatoma infestans, que foi responsável por grande parte dos casos de doença de Chagas crônica que hoje nós temos no nosso país, visto que no passado era o principal vetor. O pancitonógeno megistus, que vem ocupando o espaço deixado pelo triatoma infestans, a partir do momento que a gente conseguiu controlar a infecção da doença de Chagas através desse vetor. E o triatoma sórdida, que hoje é o vetor mais frequente no Brasil. Constitui enormes colônias, principalmente no peridomicílio das casas. A doença de Chagas, ela está presente na América Latina, por ser endêmica, mas ela também está presente em outros países do mundo. Hoje ela é um problema mundial. Estima-se que 6 a 7 milhões de pessoas estejam infectadas no mundo pelo tripanossoma cruzi, a maioria na América Latina, é uma doença endêmica dos 21 países da América Latina, tem uma incidência anual de 30 mil novos casos e 14 mil mortos por ano. Calcula-se que 70 milhões de pessoas estejam sob o risco de contrair a doença aqui no continente americano. É uma doença parasitária que tem uma evolução crônica. 30% dos pacientes vão desenvolver as formas cardíacas, que é a forma mais grave, e 10% vão ter alterações digestivas ou mistas. O processo de migração das populações humanas carregou essa doença para áreas onde ela não é endêmica. Então, hoje, ela é um problema de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem mais de 300 mil indivíduos infectados. Essas infecções se deram principalmente devido a transfusões sanguíneas. Nós temos também casos na Europa, mais de 80 mil pacientes. Também na Oceania, no Japão e no Canadá. Por isso, hoje, a doença de Chagas é um problema não só para a América Latina, mas para o mundo inteiro, para todos os continentes. No Brasil, calcula-se que tenhamos uma prevalência da infecção pelo tripanossoma cruz entre 1,02% a 2,4%. Em números atuais, em 2020, nós temos uma estimativa de 1,3 milhão de pessoas a 3,2 milhões de pessoas infectadas pelo tripanossoma cruz, um número bastante significativo. A doença de Chagas está entre as quatro maiores causas de morte por doenças infecto-parasitárias no Brasil. E, apesar do sucesso que tivemos no controle do triatoma infestans, o Brasil ganhou o certificado de livre de transmissão da doença de Chagas pelo triatoma infestans em 2006. Mas, apesar desse controle exitoso, a doença de Chagas tem várias outras formas de transmissão. E também tem outros vetores endêmicos do nosso país que mantém a transmissão vetorial até hoje. Entre 2007 e 2019, foram confirmados 3.060 casos de doença de Chagas aguda no Brasil. E só em 2020, nós tivemos 146 casos confirmados com 3 óbitos. Hoje, no Brasil, a principal região que notifica casos de doença de Chagas aguda é a região norte, onde nós temos vários surtos devido à transmissão oral. Principalmente no estado do Pará, como mostra o mapa do Brasil. Os pontos no estado do Pará mostrando, na verdade, surtos de doença de Chagas aguda, que ocorrem principalmente pela transmissão oral. Nós também temos no estado do Tocantins, no Maranhão, também na região do Amazonas, Antes, o estado, a região norte, era uma região que era indene. Não haviam casos importantes de doença de Chagas. E hoje, a gente vê cada vez mais o crescimento da doença de Chagas nessa área. Aqui, esse gráfico mostra a incidência da doença de Chagas aguda por região de residência, ano de início de sintomas, entre 2007 e 2019. Mostrando exatamente o que eu disse. Esse crescimento da notificação da doença de Chagas aguda na região norte. Saindo aí em 2017, foram notificados em torno de 144 casos de doença de Chagas aguda, foram confirmados. Mas, já em 2016, isso já vai para mais de 350 casos. Então, mostra que a doença, o número de casos notificados nessa região, ao invés de ser controlado e diminuir, ele está crescendo. Já as regiões nordeste, que historicamente estão muito ligadas à doença de Chagas, O número de casos, ele vem diminuindo. Ainda se mantém alguns casos, mas, em geral, por ano, se notifica menos de 10 casos nessa região. A região centro-oeste também notifica poucos casos. A região sul e sudeste também notifica em torno de 1 a 2 casos por ano nessas regiões. Só para vocês terem uma noção, Minas Gerais notificou um caso agudo em 2018 e notificou também um caso agudo em 2020. Nos outros anos, 2016 e 2017, não tivemos casos notificados e confirmados. Em relação à distribuição de casos da doença de Chagas aguda segundo a provável forma de infecção, a gente vê que a forma oral, ela ganhou uma grande expressão. Hoje é a forma mais frequente de transmissão. A forma vetorial, ela persiste. Então, ainda temos que ter essa preocupação. É importante lembrar que a forma clássica de transmissão da doença de Chagas, ela não deixou de existir com o controle da transmissão através do triatum infecção. Ainda temos, infelizmente, as formas ignoradas, quando não é possível, através da investigação, determinar qual foi a forma de infecção. E outras formas, principalmente, acidentes e laboratoriais. Esse primeiro gráfico de distribuição de casos da doença de Chagas aguda segunda, a provável forma de transmissão, ele refere a 2020, mostrando aí realmente a importância da transmissão oral, que representa mais de 75% dos casos de transmissão de doença de Chagas aguda no Brasil hoje. Enquanto que a vetorial, hoje, representa em torno de 6,85%. Em relação ao perfil do paciente com doença de Chagas no Brasil, o que nós temos é, a maior parte dos nossos pacientes, das pessoas que adquirem doença de Chagas aguda, são homens, são de sexo masculino. Então, na faixa de etária entre 20 e 59 anos. Esses dados se referem ao ano de 2020. Nós tivemos aí, na faixa etária de 20 a 59 anos, 62 indivíduos do sexo masculino com doença de Chagas aguda. Em relação ao sexo feminino, foram 39 casos confirmados. Ainda temos casos em indivíduos jovens, em crianças, entre 0 e 9 anos. 14 casos no sexo masculino e 3 casos no sexo feminino. Adolescentes também aparecem e pessoas com mais de 60 anos também. Mas em um número menor. A faixa etária entre 20 e 59 anos é a que mais notifica. Em relação à projeção das estimativas de prevalência da infecção pelo tepano soma cruzi, e também da doença de Chagas na fase crônica, tanto indeterminada, cardíaca e digestiva, em relação ao 2020, nós temos os seguintes números. Quando a gente avalia a prevalência, a estimativa de número de infectados, na menor prevalência que nós temos, que é 1,2%, para o ano de 2020, considerando aí uma população maior de 25 anos, o que equivale a mais de 133 milhões de brasileiros, nós temos uma estimativa de infectados de 1.1.365.585 brasileiros. Isso na menor prevalência. Quando a gente considera a maior prevalência, que é de 2,4, esse número já sobe para 3.213.142 brasileiros. Um número ainda muito expressivo. Quando a gente considera já os pacientes na fase crônica indeterminada, na forma cardíaca e na forma digestiva, nós temos pacientes na forma indeterminada, na menor prevalência, quase 1 milhão de pessoas, 819.351 indivíduos. Na prevalência de 2,4%, nós temos 1.927.885 indivíduos. Esses pacientes são pacientes que não manifestam simptomatologia clínica, eles não têm alterações nos exames, mas eles podem vir a desenvolver futuramente as formas cardíacas ou a forma digestiva. Na forma cardíaca, que é a forma mais grave, que é a forma mais debilitante, que é a que tem maior custo para os sistemas de saúde, nós temos no Brasil, na mais baixa prevalência de 1,02, uma estimativa de 409.676 brasileiros infectados e na forma cardíaca, e na prevalência de 2,4%, quase 1 milhão de brasileiros, são 963.943 pessoas. Já na forma digestiva, que é em torno de 10% dos casos crônicos, nós temos uma prevalência de 136.559 casos a 3.221.314 casos. É uma forma que tem um número menor de pacientes, mas também é grave e também é bastante debilitante. Sobre Minas Gerais, considerando os aspectos epidemiológicos, o estado de Minas Gerais é um estado que tem um protagonismo no combate à doença de Chagas, e no descobrimento da doença de Chagas, já que foi aqui no nosso estado, em La Sance, que foi descoberto por Carlos Chagas, esse protozoário. É um estado muito grande, são 853 municípios com muitas diferenças regionais, e nós temos aqui, nesse mapa, mostrando o risco de transmissão da doença vetorial, de acordo com as regiões do estado, devido ao risco de reinfestação de triatomínios nessas áreas. Então, a região norte do estado de Minas Gerais é a região com maior risco, é uma região de alto risco de reinfestação, é uma região que acompanha 122 municípios, e nós temos ainda as regiões centro, vale do Jequitinhônia, a região do triângulo mineiro, que compõe aí o médio risco, e basicamente a região sul e zona da mata, com um baixo risco. O risco de transmissão vetorial, como eu disse anteriormente, ele persiste, porque nós temos a existência de triatomínios com potencial de colonização, aí eu faço um parêntese para falar do Pansfão João Egistos, do triatoma sórdida, que nós temos bastante no nosso estado, por sinal, a presença de reservatórios de tecruze, e o contato cada vez mais próximo entre eles e as populações humanas, e também a persistência de focos residuais de ter infestas em estados que fazem fronteira com Minas Gerais, como a Bahia, o sul da Bahia. Aqui eu mostro os casos suspeitos de doença de chagas aguda, que foram notificados nos anos de 2019, 2020 e 2021. A doença de chagas aguda, ela é de notificação compulsória, e a notificação, basta que o caso seja suspeito, que cumpra os requisitos para um caso suspeito, para que seja notificado. Após a notificação do caso suspeito, são feitas investigações e exames para confirmar ou descartar esses casos. Em 2019, foram notificados no estado de Minas Gerais 429 casos suspeitos de doença de chagas aguda. Nenhum deles foi confirmado. Porém, quando a gente entra em 2020, já com a pandemia, nós tivemos uma redução nesse número de casos notificados. Então, em 2020, foram notificados 178 casos de doença de chagas aguda, casos suspeitos, uma redução de 58,5% em relação a 2019, ou seja, foi uma redução muito expressiva. E em 2020, nós confirmamos um caso de doença de chagas aguda por transmissão vetorial. Em 2021, nós notificamos apenas 89 casos suspeitos de doença de chagas aguda, uma queda de 79,3% em relação a 2019, e até o momento, a gente não teve nenhum caso confirmado. Então, como eu disse, os casos confirmados de doença de chagas aguda entre 2016 e 2021 aqui no estado de Minas Gerais foram dois casos. Nós temos um caso em 2018, por transmissão através de transplante de órgãos. É um caso que a investigação foi um pouco complexa, acabou, ainda restam dúvidas se foi realmente um caso de doença de chagas aguda. Não é muito simples a investigação, principalmente quando se dá a transmissão por transplante de órgãos, mas nós consideramos como se fosse aguda e permanece no sistema. E em 2020, realmente, foi um caso de transmissão vetorial. O triatoma vitíceps é que foi responsável por essa transmissão. Já considerando os casos de doença de chagas crônica, em matéria de notificação, o estado de Minas passou a notificar, a partir do final do ano de 2018, através da resolução C.E. 6532, a doença de chagas crônica. A partir de 2019 é que a gente teve uma notificação efetiva, né? Porque essa resolução, ela saiu bem no finalzinho do ano de 2018. Então, em 2019, nós notificamos 1.084 casos de doença de chagas aguda. Já em 2020, esse número vai cair quase pela metade, chegamos a 654 notificações. Isso é uma redução aí de 39,7% em relação ao ano de 2019. E em 2021, chega a 784 notificações, com uma redução de 27,7% em relação a 2019. Então, a pandemia, sim, afetando a suspeição de casos de doença de chagas aguda, e também a notificação dos casos confirmados de doença de chagas crônica. Muito provavelmente, essas pessoas, elas não estão procurando sistema de saúde, não estão sendo detectadas. Por isso, nós temos aí uma baixa notificação, tanto de casos suspeitos para chagas aguda, quanto de casos confirmados de doença de chagas crônica. Em relação aos óbitos devido à doença de chagas em Minas Gerais, entre 2019 e 2021, nós tivemos 1.200 indivíduos que foram a óbitos, 1.002, desculpa, indivíduos que foram a óbitos devido à doença de chagas em 2019, em 2020 foram 991 pacientes, e em 2021, 640. Quando a gente faz essa comparação entre o número de óbitos de pacientes que tiveram COVID-19 e alguma relação com a doença de chagas, a gente tem essa tabela aí do lado, o número de óbitos por COVID-19 e menção à doença de chagas como causa associada, é uma tabela com dados de 2020 e 2021. Em Minas Gerais, nós notificamos 55.423 óbitos por COVID-19. Nesses óbitos, na ADO, na linha 2, na parte 2 da ADO, foram colocados que 165 pacientes tinham doença de chagas. Já era uma doença pregressa que eles já possuíam. E na parte 1 da declaração de óbitos, 38 pacientes com doença de chagas, e aqui, esses 38 pacientes, a doença de chagas teve um papel preponderante no óbito desses pacientes. Então, a COVID-19 também pode ter aumentado alguns casos de óbitos de doença de chagas. Esses números que a gente coloca de 991 casos em 2020, 640 em 2021, provavelmente são números aquém da realidade. Assim como os números de óbitos em 2019 podem estar aquém da realidade, visto que a gente sabe que tem subnotificações, tem muitos pacientes que têm doença de chagas e não sabem. Então, é muito frequente que ocorra casos de subnotificação, pessoas que vão a óbito, muitas vezes, por doença de chagas, mas que não são diagnosticadas e não chegam ao conhecimento do sistema de saúde. Em relação ao perfil do paciente que vai a óbito por doença de chagas no estado de Minas, nós temos a maioria dos indivíduos no ano de 2019 foram do sexo masculino. Maior parte das faixas etárias a gente tem a preponderância do sexo masculino, exceção aí a partir dos 70 anos de idade a gente tem mais casos de óbitos em mulheres. Mas também a gente tem que considerar que mulheres têm uma expectativa de vida maior, isso pode estar influenciando esses números. Por fim, quando a gente avalia os óbitos por doença de chagas de acordo com raça-cor, entre 2019 e 2021, a gente tem quase 50% dos pacientes são da raça branca, 35,1% são pardos, 13,8% negros, nós temos aí 1,7% de ignorados e 0,2% de pessoas da raça indígena e amarelos. Por fim, estima-se que entre 1,3 milhão a 3,2 milhões de brasileiros estejam infectados pelo tripana soma cruze, tendo que a doença de chagas ela causa mais de 4 mil mortes por ano no Brasil, é considerada uma enfermidade parasitária de maior custo econômico na América Latina devido à cronicidade e apesar da eliminação da doença de chagas pela triatoma infestas, a existência de outros vetores, de outras formas de infecção ainda constitui um risco para a saúde das populações que estão expostas. Considera-se que a cada caso de doença de chagas aguda aconteça 20 casos silenciosos. Eu vou passar para a leishmaniose visceral, vou falar um pouco mais rapidinho porque eu acho que o meu tempo está acabando. Bem, a leishmaniose visceral é uma doença infecciosa, bem grave, sistêmica, é fatal se não tratada, mais de 90% dos pacientes que desenvolvem sintomas e não são tratados vão a óbito. Tem como agente etiológico a leishmania, leishmania infanto, reservatórios silvestres, a gente tem o gambá, temos raposas, temos lobo, mas o reservatório mais importante é o cão devido à proximidade com o ser humano, à alta capacidade reservativa do cão. E como vetor, aqui em Minas Gerais, leishmania longipalpes. No Brasil, nós temos ainda leishmania cruzi. Como eu disse, é uma doença infecciosa grave, nós temos no mundo de 200 a 400 mil novos casos todos os anos e mais de 20 mil óbitos. Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão e Sudão do Sul são responsáveis por 90% de todos os casos notificados no mundo. E com a infecção LVHIV, nós vemos uma maior letalidade das duas doenças. A leishmaniose visceral, ela prejudica o tratamento do paciente com HIV e a paciente que tem HIV e contrai a leishmaniose visceral, ele tem três vezes mais chance de ir a óbito e cinco vezes mais chance de ter recidivas. Então, uma doença concorre com a outra para prejudicar o paciente, para aumentar o risco de vida do paciente. No Brasil, nós somos responsáveis por 90% de todos os casos que são registrados na América Latina. Ela está presente na leishmaniose visceral, ela tem uma grande expansão geográfica no Brasil, antes era restrita muito a região Nordeste. Hoje, ela está presente nas cinco regiões, é uma endemia em expansão. Áreas que antes não tinha, como o sul do Brasil, hoje já apresenta casos autóctones de leishmaniose visceral. E é uma doença que se urbanizou muito. Então, hoje, ela é muito mais frequente nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, como era no passado. Aqui, a gente tem os casos de leishmaniose visceral humana por região do Brasil entre 2010 e 2019. A região Nordeste ainda permanece como uma região com maior número de casos. No passado, o Nordeste era responsável por 90% de todos os casos que a gente notificava de leishmaniose visceral. Porém, com o tempo, a região Sudeste e também a região Centro-Oeste começaram a notificar casos. Hoje, a região Nordeste não é responsável mais por 90%, mas ainda mantém o protagonismo, notificando mais casos de leishmaniose visceral do que qualquer outra região do Brasil. Entre 2003 e 2018, nós notificamos, no Brasil, 51 mil casos confirmados de leishmaniose visceral, uma média anual de 3.200 casos. E a nossa incidência média é de 1,7 casos para cada semi-habitante e temos uma letalidade importante de 7,2%. E o triste nessa doença que afeta muito é crianças. Então, 40% de todos os indivíduos que contraem leishmaniose visceral, em torno de 40%, quase 40%, são indivíduos com menos de 10 anos de idade. E o sexo masculino é mais frequentemente acometido. em Minas Gerais, entre 2008 e 2020, foram notificados 5.696 casos de leishmaniose visceral. Na região sudeste, Minas Gerais, é o estado que mais notifica casos de leishmaniose. Nós tivemos 564 óbitos, temos uma incidência bem alta, uma incidência média de 2,1%, 2,1 casos para cada 100 mil habitantes, e uma taxa de letalidade de 9,6%, acima da taxa de letalidade do Brasil e acima da taxa de letalidade da região sudeste. A partir de 2008, nós tivemos uma redução no número de casos de leishmaniose visceral. Nós tivemos um grande pico de casos em 2017, isso no Brasil todo, inclusive em Minas Gerais, e a partir de 2018, a gente vê uma queda expressiva no número de casos. E com isso, também, uma redução da letalidade nesse período. Sobre notificação de casos suspeitos de leishmaniose visceral. Leishmaniose visceral também é uma doença de notificação compulsória e notifica-se casos suspeitos para proceder posteriormente à investigação e à confirmação. Em 2017, foi um momento que a gente teve um pico enorme de casos, nós notificamos 1.892 casos suspeitos, confirmamos em torno de 825 casos, e em 2018, esse número cai bastante. Em 2018, a gente notifica 1.490 casos suspeitos, e vamos confirmar em torno de 360 casos. Há uma redução entre 2018 e 2017 de 21,25% de casos suspeitos, de notificação de casos suspeitos. Em 2019, essa tendência de redução de casos, ela permanece, então nós passamos a notificar 1.352 casos suspeitos, confirmamos, se não me engano, 260 casos, uma redução em 2019 de 28,55% em relação a 2017 e de 9,3% em relação a 2018. E aí, a gente entra no ano de 2020 e vem a pandemia. E nós também temos uma redução na notificação de casos suspeitos, cai para 928 casos, confirmamos um pouco mais de 200 casos e temos aí uma redução de 31,37% em relação a 2019, uma redução significativa. Em 2021, isso piora, nós temos uma redução de 56% em relação a 2019, notificamos 595 casos suspeitos e temos até o momento 150 casos confirmados. Aqui é um gráfico mostrando a série temporal de casos, óbitos, incidência e letalidade da leishmaniose visceral em Minas Gerais. Como eu disse, 2017 foi um ano atípico, né, nós tivemos muitos casos de leishmaniose visceral, foram confirmados 825 casos no estado de Minas Gerais. Isso aconteceu em vários estados do Brasil, não foi só em Minas. Nossa incidência subiu muito, 3,9 casos para cada 100 mil habitantes, é a maior incidência que a gente tem na série histórica e a nossa letalidade é também bastante alta, 11,4%. Nessa época tivemos 94 óbitos devido à leishmaniose visceral. Posteriormente, no ano de 2018, a gente tem uma queda muito grande no número de casos, né, então a gente sai de 825 casos confirmados para 360. Então isso diminui bastante a incidência, a incidência volta aí para 1,7 casos para cada 100 mil habitantes, a letalidade ela reduz também, 2019 essa tendência de redução de casos ela permanece, nós notificamos e confirmamos 261 casos e 2020 a gente tem também uma redução no número de casos, mas aí a gente já não sabe até que ponto a pandemia, a Covid-19 está influenciando nessa redução. É uma redução real, a gente está seguindo uma tendência ou realmente a gente teve uma redução devido à pandemia. com certeza a pandemia tem alguma influência, principalmente no ano de 2021 quando a gente tem apenas 150 casos confirmados e a gente está tudo bem que vai entrar mais casos até o final do ano, mas a gente já está praticamente encerrando o ano de 2021 e temos pouquíssimos casos confirmados e se a gente analisar a série histórica, 150 casos é muito pouco diante do que a gente tem, do que a gente teve no passado. E apesar dessa redução no número de casos a nossa letalidade é alta, nós estamos aí com 11% de letalidade, isso pode ser uma influência também da questão da pandemia porque o paciente com doença com leitmanios esteral, ele precisa ser diagnosticado precocemente e tratado precocemente porque é uma doença que leva o indivíduo a óbito se ele não for tratado, mais de 90% dos casos. Então quando a gente demora muito a detectar esse paciente ou a tratar esse paciente a chance dele ir a óbito aumenta. Então se esses pacientes estão demorando mais para buscar o sistema de saúde nós temos uma chance maior desse paciente acabar indo a óbito. Considerando os casos confirmados de leitmaniose visceral no treino de 2018 a 2020 sexo masculino representa 75% dos casos isso no estado de Minas e no Brasil também a única faixa etária que a gente tem mais casos no sexo feminino é a faixa etária de menores de um ano e de um a quatro anos em todas as outras faixas etárias o sexo masculino ele domina nas faixas etárias entre 20 e 64 anos por exemplo o sexo masculino representa 76% dos casos em menores de 10 anos no estado de Minas Gerais nesse período avaliado de 2018 a 2020 representou 26,7% dos casos confirmados aqui a questão dos casos de óbitos por leitmaniose visceral humana de acordo com a idade o que a gente sabe é que indivíduos quanto mais velhos maior o risco de óbito a partir de 50 anos o risco aumenta bastante devido a comorbidades que os indivíduos têm que complicam o quadro de leitmaniose visceral aqui casos de óbitos por leitmaniose visceral de acordo com a idade em 2021 a gente tem aí na faixa etária de 65 a 79 anos a maior letalidade 37,5 na faixa etária de 35 a 49 anos também uma letalidade importante e é uma faixa etária essas faixas etárias são importantes pensar também na questão econômica porque eles ainda estão trabalhando e isso afeta a economia do país também e aqui a distribuição de casos de leitmaniose visceral por zona de residência em 2020 a maior parte dos nossos casos acontece na zona urbana nós temos alguns casos aí na zona rural é uma mudança na epidemiologia da doença visto que no passado era uma doença basicamente rural hoje é basicamente urbano então nós temos aí municípios na região de Montes Claros do norte de Minas do vale de Ectinonha que ainda mantém essa característica de transmissão rural mas a maior parte dos municípios mineiros tem já a característica de transmissão urbana principalmente aí quando a gente pega a região centro do estado de Minas Gerais por fim a leitmaniose visceral é considerada pela organização mundial de saúde uma das seis endemias prioritárias no mundo por causa da sua alta morbidade e letalidade é a segunda infecção parasitária que mais mata no mundo perde apenas para malário 200 milhões de pessoas têm risco de contrair leishmaniose visceral então é uma doença negligenciada que vai afetar milhões de pessoas em situação de pobreza embora a leishmaniose visceral acometa indivíduos em várias faixas etárias crianças e idosos são mais suscetíveis e costumam apresentar quadros mais graves da doença e pacientes não tratados podem ir a óbito em mais de 90% dos casos eu agradeço a atenção de vocês muito obrigada Stefania muito obrigada pela palestra foi fantástica obrigada por compartilhar conosco essas ricas informações você falou tão bem sobre os aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral e da doença de chagas antes e durante a pandemia essas doenças elas acometem principalmente as populações negligenciadas como você falou e ficaram ainda mais negligenciadas na pandemia que também acometeu diretamente essas populações é verdade e nós podemos ver que essas doenças da leishmaniose da leishmaniose de chagas elas ajudam a perpetuar a pobreza elas são causas ao mesmo tempo consequência da pobreza mas que bom que nós temos profissionais tão competentes como você e sua equipe que agregam valor e lutam pelos programas de controle e pela vigilância dessa doença muito obrigada obrigada a você agora agora eu convido a doutora Nayara Dornela Cristino para falar sobre o fortalecimento da atuação da atuação integrada do programa de chagas e experiência do grupo técnico de chagas da superintendência regional de saúde de Divinópolis bom dia Nayara bom dia Thalita bom dia a todos inicialmente queria agradecer o convite estou representando um grupo de trabalho aqui que eu vou apresentar a vocês aqui da superintendência regional de saúde do município de Divinópolis Nayara muito bom você compartilhar essa experiência fantástica realizada durante a pandemia conosco Nayara ela é fisioterapeuta mestre em saúde pública e meio ambiente doutor em cintas da saúde da atuação saúde coletiva especialista em políticas de gestão de saúde referência técnica em vigilância epidemiológica da linda de chagas na superintendência regional de saúde de Divinópolis Nayara uma ótima palestra obrigada Thalita pessoal então como a Thalita colocou aqui eu estou falando em nome da regional né enquanto serviço mesmo então eu trouxe como me foi solicitado uma fala para vocês com um passo a passo mesmo de como que foi a nossa experiência aqui de fortalecimento dessa atuação no programa nesse contexto de pandemia e aí para isso vou contextualizar para vocês de onde que eu falo né eu falo de uma região do estado de Minas Gerais que é a macro região de saúde oeste que é uma macro região que tem uma população sobre nossa jurisdição de aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes Divinópolis é bem próximo de Belo Horizonte né aproximadamente 160 quilômetros então nós temos uma realidade socioeconômica de acesso a serviço de saúde de organização de serviço um pouco diferente né da região do norte de Minas por sermos uma região mais central no estado e na macro oeste nós temos 53 municípios que estão descritos sob nossa jurisdição é que eu peguei alguns dados do contexto epidemiológico de um boletim uma nota técnica na verdade que foi produzida pela Estefane equipe dela da coordenação estadual então aqui na região nós estamos segundo a classificação dos municípios dos municípios em relação a transmissão da doença por via vetorial nós estamos no extrato médio risco a região de Divinópolis é uma região endêmica né para Chagas a gente tem tinha um distrito da Funasa muito forte aqui antes da descentralização então nós temos as ações de vigilância entomológica bem organizada nos municípios que eu vou mostrar o cenário para vocês e como que se dá o trabalho nosso aqui do nosso grupo de trabalho a espécie mais prevalente aqui para nós é o panstrongelus megistus né como a Estefania colocou na apresentação dela e dentro do contexto epidemiológico como já foi mostrado os dados do Brasil e de Minas Gerais eu queria mostrar aqui qual que é o nosso contexto de notificação de doença de Chagas aguda e alguns reflexos já do nosso trabalho aqui no grupo no nosso grupo técnico então nós temos uma série histórica aqui de 2013 a 2021 vocês podem observar que de 2013 a 2019 a gente tinha um número bem maior de casos notificados né variando de 49 a 35 e tivemos somente três casos confirmados nesse período em 2020 e 2021 nós tivemos menos casos notificados e nem todos eles foram descartados o que que aconteceu aqui na verdade a gente teve né acho que no estado também tem acontecido isso como um todo muitos casos notificados como Chagas aguda que não entra dentro dos critérios de suspeição então a gente tem trabalhado muito aqui com os municípios nessa lógica que para notificar Chagas aguda se entrar no critério de suspeição esses casos de 2019 e 2021 são casos que foram notificados considerando o critério de suspeição de barbeiro identificado no intradomicílio né barbeiros positivos ou barbeiros secos inviáveis para avaliação no dormitório que aí ele entra como no critério de definição de caso suspeito para a doença de Chagas então a gente tem uma informação mais qualificada hoje mais real da situação da doença de Chagas aguda aqui na região nós temos um problema acho que no estado como um todo como a Estefânia colocou de subregistro de doença de Chagas crônica mas eu trouxe o dado de prevalência aqui para vocês então desde 2018 Chagas crônica é de notificação compulsória né aqui no estado 2018 a gente não teve nenhum registro 2019 tivemos 13 casos 2020 que a gente já começou algumas estratégias de busca ativa nós identificamos 11 casos 2021 16 casos isso aqui não reflete nem de longe o nosso perfil aqui de Chagas crônica aqui da região porém a gente tem trabalhado em três vertentes para melhorar esse cenário que seria melhoria de ações de rastreamento a partir do monitoramento vetorial que seria essa parceria junto com o pessoal de campo quando identificado barbeiro considerando os critérios de suspeição de Chagas aguda e Chagas crônica conforme o Guia de Vigilância e Saúde ações de hemovigilância que a gente implementou aqui e agora nós vamos começar em 2022 uma busca ativa a partir de todos os casos que fizeram o eletro pela rede de telesaúde de Minas Gerais que autorrelataram Chagas nós temos 205 pacientes nesse cenário então nós temos recebemos os dados nominais vamos fazer a busca ativa então aí sim acredito que a gente vai conseguir chegar um pouco mais próximo do cenário mesmo assim com o dado da rede teleassistência a nossa prevalência considerando os dados de 2019 e 2020 é de 0,5% que está um pouco abaixo da prevalência estimada como a Estefânia mostrou de 1,02 a 2,4 que é a prevalência máxima mas estamos tentando dar maior visibilidade a esse cenário de doença de Chagas crônica aqui na região por outro lado a gente tem na série histórica de 2015 até 2020 2015 nós tivemos 47 óbitos com causa básica doença de Chagas e 2020 38 casos alguns desses casos eles foram identificados após investigação de óbito por causa mal definida que a gente tem uma estratégia aqui desde 2015 de investigação de óbitos por causa mal definida com CID sentinela que a gente consegue identificar alguns casos de Chagas porém se a gente comparar o nosso cenário com o cenário do norte de Minas por exemplo vocês tem uma casuística muito maior de óbitos por Chagas do que aqui na região então a gente tem aqui todo um trabalho estruturado de vigilância entomológica temos uma taxa de detecção baixa de casos de Chagas crônica e temos ainda um baixo registro que a gente acredita considerando o que seria esperado de causas básicas de morte para a doença de Chagas e aí por que a gente começou esse trabalho aqui de fortalecimento dessa atuação integrada e criação desse grupo de trabalho de Chagas aqui dentro da regional a região aqui aqui tem uma foto do pessoal da Sucam da Funasa do distrito aqui da época aqui era um serviço de referência para a vigilância de campo município de Bambuí que vocês devem conhecer é jurisdicionado nosso então a gente tinha umas ações de vigilância entomológica muito estruturadas uma equipe forte inclusive com manual técnico produzido por uma servidora nossa que já aposentou que tem sido utilizado como padrão em vários locais em Minas e em vários outros locais do Brasil que foi feita a descrição de todas as atividades de controle dos triatomines porém a gente tinha um problema crítico aqui que era um problema administrativo mesmo como conduzir as ações de vigilância e controle num contexto de pandemia que não poderia ser feita viagens visitas técnicas aos municípios pesquisas no índio a domicílio com todas as orientações e um déficit enorme de ações de vigilância epidemiológica de casos e aí para isso a gente propôs a implantação do GT Chagas na superintendência regional de Vinópolis e aí qual que era a ideia da gente organizar esse GT aqui na região a gente entende que deve ser trabalhado na perspectiva da saúde única essa integração entre humano animal e o meio ambiente e para isso a gente precisa fortalecer o papel de cada área de atuação dentro do programa e a participação da comunidade que é o mais difícil que é o que a gente vai tentar envolver mais para 2022 considerando que a gente espera que a pandemia seja mais controlada né então como que a gente fez o primeiro momento foi a gente organizar as áreas de atuação dentro do programa aqui na regional esperando que isso se multiplicaria para os municípios né então nós definimos referências que antes não tinham claro assim algumas áreas nem tinham referência mas em papel claro de cada um então dentro da vigilância ambiental que já era a nossa área mais forte aqui a definição que já existia pessoa para as ações de campo laboratório de entomologia que é um problema crítico nosso porque nosso laboratório é centralizado nós estamos trabalhando agora para descentralização e organização de laboratórios micro regionais sistema de informação que a gente tinha um cenário desde 2018 que a gente não estava recebendo lote e isso se agrava no contexto da pandemia então uma pessoa específica para regularizar essa informação considerando que a informação do sistema ela tem que ser utilizada para que a gente possa tomar decisão para gestão e condição do programa a gente nunca teve uma pessoa para olhar essa vigilância epidemiológica de casos aqui na região o foco era sempre vigilância epidemiológica de casos com o olhar do monitoramento vetorial dentro da vigilância ambiental uma grande dificuldade também era uma parceria com atenção primária e aí a gente definiu uma enfermeira como referência para nós aqui e uma farmacêutica na assistência farmacêutica para a questão do acesso a medicamento para tratamento etiológico e aqui está nosso grupo de trabalho que ele funciona desde novembro do ano passado primeiro uma das coisas que nós fizemos foi criar a identidade do grupo mesmo então esse é a nossa logo do GT Chagas aqui da região nós inicialmente a gente era acompanhado pelo nosso coordenador de vigilância em saúde aí já tem dois meses uma colega de trabalho nossa assumiu a coordenação de epidemiologia que a Ana Camila também tem nos ajudado no grupo e nós temos um colaborador técnico que eu falei para vocês que ele foi chefe do distrito da FUNAS aqui que tem um conhecimento acumulado enorme e a doença de Chagas por ter esse critério de ser negligenciada dificuldade de operacionalização no contexto municipal a gente ter pessoas que viveram o processo de controle da doença no passado tem nos ajudado bastante a pensar estratégias de fortalecimento integração principalmente nesse contexto da pandemia que a gente precisou de utilizar mais de tecnologias de informação né é videoconferências é conversas remotas e tudo mais e aí a gente definiu aqui então a faz fotos né de cada um dos nossos referências e aí a gente faz reuniões semanais toda sexta-feira à tarde é que a gente tem as nossas pautas fixas e as nossas pautas de acordo com as demandas para discutir a gestão ou personalização e rotinas dentro do programa e aí eu vou falar para vocês aqui que a Thalita me pediu de como de onde que a gente partiu onde que a gente está hoje né já tem a primeira reunião nossa foi no dia 25 de novembro então completando quase um ano e que avanços que nós já tivemos né para que possa ser replicado para outras regiões primeira coisa que nós fizemos foi definição das referências do núcleo de epidemiologia para a área a gente trabalhou como um projeto mesmo né considerando que tem início meio e fim então agora a proposta para 2022 a gente embutir como rotina mesmo então a definição de referências do uma referência do núcleo de epidemiologia para cada área de atuação do projeto e suas competências definição que a gente ia trabalhar de uma forma participativa com deliberações conjuntas e gestão conjunta do programa a partir de um grupo de trabalho que a gente denominou de GT Chagas e que para isso a gente teria reuniões fixas semanais que é toda sexta-feira à tarde essa agenda nunca foi mudada durante um ano é sempre essa rotina com duração de duas horas e para começar a organizar os nossos processos aqui que eram muitos problemas internos que a gente tinha desde vigilância de casos que nunca foi feita até problemas de fluxo de laboratório e outras questões nós definimos algumas perguntas noteadoras por organização de processos internos da regional relacionados a operacionalização e gestão do programa entendendo que os municípios são reflexo da organização da regional e aí a gente tem observado que isso já tem gerado alguns resultados a gente definiu que nesse primeiro momento que foi até fevereiro março que a gente ia trabalhar a organização do programa somente com a equipe da epidemiologia e que no segundo momento a gente iria inserir atenção primária e assistência farmacêutica e para isso para a gente entender como é que estava o cenário mesmo do ponto de vista mais epidemiológico de organização do programa a gente fez um diagnóstico situacional do programa com os municípios aqui da região através de um formulário do Google Docs e aí qual foi o cenário que a gente identificou de quando a gente partiu nós somos 53 municípios adescritos nós tínhamos 37 municípios que realizavam trabalho de campo a gente não tinha informação do sistema porque a gente estava com o sistema parado desde 2018 então não tinha como a gente verificar municípios que estavam ativos com registro de produção no sistema no SISPDCH então a gente partiu dessa informação então nós tínhamos que 43% dos municípios faziam trabalho de campo e tinham agente de chagas então todos esses possuíam agente capacitado eles realizavam atualização do URG e eles possuíam moto para o trabalho de campo dentre os 16 municípios que relataram não realizar trabalho de campo quatro possuíam agente capacitado mas não estavam fazendo que era Dores do Itaiá Lagoa da Prata São Sebastião do Oeste e Pará de Minas esses quatro municípios eles já reativaram o programa que eu vou mostrar aqui para vocês a nossa estratégia desses 37 municípios que falavam que realizavam trabalho de campo 16 tinham agentes não efetivos eles eram contratados e como o nosso ponto crítico era informação nesse primeiro momento a gente tinha receio de ter perdido informação de 2018 até 2021 a gente tinha que 18 municípios relataram ter backup do sistema de informação mas a gente conseguiu depois dentro desse processo de organização a informação de todos os municípios que estavam ativos então a gente partiu de um cenário de 16 municípios com programa não ativo e aí onde que a gente está de novembro de 2020 até novembro de 2021 a gente conseguiu organizar uma atuação integrada entre vigilância ambiental e vigilância epidemiológica de casos então a gente produziu uma nota técnica para o laboratório regional definindo como que deve ser a informação de todo barbeiro todo triatomínio que for avaliado aqui no nosso laboratório a informação de quando for barbeiro seco no intra domicílio ou quando for barbeiro positivo tanto no PERI ou no intra esse fluxo de informação para no meu caso para mim que sou referência de vigilância de caso e para o referência da vigilância de campo para que a gente possa fazer nossas ações num prazo mais ágil a gente definiu um prazo de dois dias para envio dessa informação a partir da análise do triatomínio e esse fluxo tem funcionado bem acho que nosso maior avanço foi aqui organização do fluxo de informação dos laboratórios de entomologia como eu coloquei inclusive com essa nota técnica e uma proposta de descentralização e fortalecimento dos laboratórios municipais que é uma estratégia que nós vamos começar a personalizar agora em 2022 então nós vamos regionalizar os laboratórios nós vamos nós temos oito micro-regiões de saúde quatro micro-regiões a gente vai fazer por fases nós pactuamos na Cib agora desse mês vamos vamos começar a personalização agora né para essas quatro micro-regiões são pessoas que já estão treinadas há um bom tempo para fazer avaliação e classificação taxonômica mas não faziam então nós fizemos todo uma estamos fazendo uma atualização junto com a FUNED e visita técnica organização de espaço definição de fluxo nota técnica pactuação com gestores vamos fazer fase um agora e fase dois com os demais quatro municípios até março do ano que vem e a proposta é que o laboratório regional ele fique como retaguarda técnica e como monitoramento e gestão da qualidade junto com a FUNED desses laboratórios com sede e município mas que terão uma característica micro-regional estamos numa fase avançada de organização do sistema de informação hoje a gente consegue saber qual que é a produção quais municípios estão produzindo quais são os agentes cadastrados para cada município qual as casas positivas que a gente fala quando teve avaliação é dito de atomínio qual que é o resultado desse exame a gente já consegue tomar decisão a partir do sistema ainda temos que avançar mas estamos no caminho e a partir disso nós estamos fazendo a qualificação da informação e a gente faz monitoramento mensal desses relatórios dessas casas positivas entre a referência do sistema de informação a referência da ambiental e eu que é a vigilância de casos para a gente olhar se a solicitação de sorologia se foram feitas monitoramento do resultado e orientação para os municípios e aí para que a gente conseguisse organizar e fortalecer a ação de campo como aqui já era um cenário que a gente já tinha uma vigilância entomológica estruturada a gente propôs um alinhamento teórico e uma atualização mesmo na metodologia do programa com os agentes de campo junto com os coordenadores entendendo que o nosso ponto crítico não é a ação do agente propriamente dito é a ação de supervisão um desconhecimento dos coordenadores de endemias referente à prática e a metodologia do programa e aí agora essa semana no dia 2 de novembro finaliza a capacitação a gente fez durante uma semana no campo treinamento prático foram 45 municípios que estão atualmente com o programa ativo nós estamos com 6 municípios somente que estão com programas inativos e dentro do cenário de fortalecimento da vigilância de casos que eram outro ponto crítico nosso fizemos reunião técnica com atenção primária e epidemiologia no primeiro semestre com foco nos coordenadores de epidemiologia discutindo nota técnica sobre diagnóstico de chagas no estado que foi produzido em março de 2021 definição de caso solicitação de exame confirmação de caso limpeza de banco de dados que a gente tinha muitos casos de chagas agudas fechados como inconclusivos e aí a gente fez não tem nenhum desde 2016 foi o que a gente conseguiu resgatar a informação fechado como inconclusivo e nesse segundo semestre a gente está fortalecendo a ação com o médico e enfermeiro que eu vou mostrar para vocês para rastreamento manejo e tratamento etiológico foi feito capacitação dos ditadores e dos municípios para que a gente retome essa questão do envio de lote qualificação do sistema de informação do programa uma estratégia que foi muito exitosa durante a pandemia como a gente não conseguia trazer esse pessoal aqui a gente precisava ter uma organização interna dentro da regional e que essa organização fosse se refletir aos poucos dentro do contexto do município e aí a gente definiu um calendário a partir de abril de reunião mensal por videoconferência com os agentes e coordenadores de endemias porque a gente queria além de discutir a metodologia do programa a gente fortaleceu o aspecto gerencial do programa e supervisão então desde abril a gente fez reuniões mensais que são sempre feitas a grande maioria delas nas terças-feiras pela manhã com os agentes e coordenadores a gente tinha pautas pré-definidas e antes da gente fazer toda reunião a gente aplicava uma avaliação e um dos itens da avaliação era perguntando para eles o que que eles queriam saber qual que era a deficiência deles a dificuldade o que que eles queriam de temas para reunião mensal e aí no segundo semestre agora a gente foi reorganizando a agenda a partir de demanda dos municípios como por exemplo eles pediram uma pauta sobre educação e saúde em Chagas e aí a Fiocruz fez uma palestra técnica e nós fizemos um checklist e um envio de material que a gente recebeu do Ministério da Saúde para que eles soubessem a parte teórica e a operacionalização da ação de educação e saúde é um ponto crítico por causa que nós estamos num contexto de pandemia e aí essas ações do ponto de vista coletivo ficam um pouco inviabilizadas né e aí a gente propôs que essa ação educativa ela se desse nesse primeiro momento durante as visitas quando eles fazem visita para a pesquisa ativa né nos municípios e nas casas das pessoas e aí a gente fez todo um check list junto com a Fiocruz para orientação em relação a esse quesito e para 2022 a gente já vai propor ações mais coletivas conforme as orientações no contexto da pandemia onde estamos também aqui mais a parte de vigilância de caso que era o nosso grande ponto crítico no segundo semestre a gente focou em começar a trabalhar com o pessoal da ponta considerando que a gente está com o processo de vacinação a gente observa que os médicos e os enfermeiros a gente está conseguindo começar a conversar com eles sobre outras coisas além de Covid né então nós fizemos em agosto uma web aula junto com a rede telemedicina do Estado de Minas Gerais sobre manejo clínico e aí para organizar essa web aula a referência da atenção primária nossa aqui fez um questionário com médico e enfermeiro a gente teve a gente tem 340 equipes tivemos resposta de 370 de 172 equipes com o pessoal colocando quais eram as dúvidas dificuldades o que que eles gostariam que fosse abordado em temas referentes à atenção à saúde em Chagas e aí a gente teve todo um cenário traçado para organizar essas nossas reuniões técnicas ou capacitações com eles então nesse cenário nós fizemos uma segunda reunião agora em outubro que foi com o médico e enfermeiro com foco numa demanda levantada por eles que era definição de caso solicitação e interpretação de exames isso foi feito em parceria com a FUNED com a Estefânia enquanto coordenação estadual e de antemão a gente também tem feito monitoramento sistemático do banco de dados do SINAM e do GAL que a gente não tinha uma referência para fazer isso correção de notificação e orientação para notificação de casos de Chagas aguda notificação de Chagas crônica implantamos a imovigilância para doença de Chagas então de 11 casos que a gente conseguiu identificar dentre os 13 que foram encaminhados para nós nós tivemos dois casos positivos com prevalência dos 8% e também temos trabalhado em parceria com a Fiocruz entendendo que o grupo de triatomínios é um grupo forte que pode nos ajudar nessa qualificação da organização do programa aqui e aí a Fiocruz tem participado periodicamente dessas reuniões nossas do GT de Chagas assim como a Estefânia a equipe da FUNED nós participamos da oficina do Chagas Leite em agosto eu participei da oficina de vigilância do óbito para Chagas e o Maurício nosso colega para a oficina de vigilância e aí a gente tem trabalhado principalmente na parte de vigilância do óbito com a organização dos formulários que vai ser implantada a vigilância do óbito para Chagas o ano que vem e aí a gente vai fazer inclusive um piloto aqui para testar a metodologia aqui na região para ser expandido para o restante do Brasil definição de fluxo com laboratório de referência para Fiocruz e possivelmente deve sair uma nota técnica sobre fluxo de entomologia para o Estado e a produção de vídeos educativos sobre pesquisa e borrifação considerando que qual que é a nossa estratégia no contexto da pandemia termos informação que podem ser os problemas locais possam ser resolvidos e dúvidas à distância e esses vídeos educativos ficaram eram vídeos são vídeos curtos né dois minutos eu até compartilhei isso com a Thalita em outro momento ela pode disponibilizar para vocês explicando na prática como que é feita a pesquisa e borrifação considerando como morte aquele livro que eu mostrei para vocês e aí o livro da Janice e hoje em qual cenário nós estamos nós saímos de um cenário de 16 municípios em novembro de 2020 nativos e temos hoje um cenário de seis municípios e nativos e aí qual que foi o eixo norteador da organização dos nossos processos ações educacionais então nós partimos do primeiro semestre do ano passado com foco mais teórico mesmo que tinha muita gente nova muita gente que tinha muito tempo que não tinha capacitação então nós fizemos tudo online né capacitação para o programa de chagas na metodologia foram dois dias e aí a gente teve a fala de cada membro do GT para que a gente demonstrasse que a proposta era uma atuação integrada e não somente a vigilância entomológica né que era um trabalho mais ampliado em maio a gente fez uma oficina específica foi online também sobre planejamento e programação das ações e esperando que isso se refletisse na informação no sistema de informação em junho a gente fez capacitação de digitadores e também em junho uma reunião específica com coordenador de endemias para discutir estratégias de supervisão que é uma coisa que nunca tinha sido conversado com eles né monitoramento de relatório dos sistemas e e algumas outros pontos administrativos e agora no segundo semestre qual que foi o nosso foco dentro da organização dos processos capacitação de campo mesmo com agentes e coordenadores como eu já coloquei para vocês refizemos e a Laura tem feito periodicamente capacitações e conversas com digitadores do sistema de informação estamos utilizando muito de vídeo aula gravar vídeo informal mesmo explicando como é que são feitas as coisas na rotina do sistema e atividades práticas de julho a novembro continuamos com todas as nossas reuniões mensais conforme estava preconizado agora dia 16 de novembro será a nossa última reunião que o foco vai ser o planejamento anual nós vamos trabalhar com eles dentro da metodologia do programa como fazer esse planejamento anual e a digitação dele no sistema de informação e também fizemos nesse período a produção de vídeos educativos como eu já coloquei para vocês que foi gravado em um dos nossos municípios aqui e esses vídeos possivelmente eles entrarão como um produto do Integra Chagas dentro das ações educacionais na linha rastreamento diagnóstico e manejo clínico o nosso foco como ponto crítico que eu coloquei para vocês é o fortalecimento do cuidado na atenção primária então nós usamos algumas estratégias estamos caminhando acho que isso é um resultado que a gente vai colher alguns anos ainda estamos no trabalho de formiguinha mesmo considerando que a gente está falando de uma doença negligenciada então fizemos em agosto uma web aula introdutória sobre aspectos epidemiológicos diagnósticos tratamento com médico e enfermeiro de atenção primária e coordenador de atenção primária e coordenador de epidemiologia em outubro fizemos uma específica de definição de caso exame tratamento etiológico e nessa daqui a gente convidou também o pessoal dos laboratórios municipais considerando que a gente tem tido problema de fluxo de solicitação de exames junto ao FUNED agora em dezembro a gente fará uma reunião virtual sobre rastrear também né como as demais sobre rastreamento e tratamento etiológico e a gente tem um problema crítico aqui que a gente o pessoal aqui não trata não tem solicitação de benzonidazol aqui na região não tem essa cultura de tratamento do paciente crônico e aí nós temos três casos de um município nosso aqui que é o nosso município sede com critério para tratamento e aí nós faremos uma discussão aqui vai ser presencial com médico das cinco unidades de saúde com médicos e enfermeiros sobre evidências para tratamento e discussão do caso e o médico da Fiocruz que tem nos dado suporte que foi uma reunião que nós fizemos com ele em outubro que é o Israel Molina ele vai vir fazer presencial com os municípios com o município de Divinópolis e faremos ele fará uma proposta de atendimento conjunto e para 2022 a proposta é que a gente consiga retomar um ambulatório de medicina tropical que a Universidade Federal aqui tinha o curso de medicina que ele foi suspenso inclusive pelo esconteiro da pandemia reativar esse ambulatório de medicina tropical para que a gente tenha uma retaguarda técnica aqui na região para acompanhamento desses pacientes que entrarem no critério para tratamento etiológico e aí para finalizar qual que é a nossa agenda para 2022 a continuidade das reuniões mensais virtuais deu muito certo trabalhar por videoconferência a partir de agendas claras pautas definidas não é ficar falando ao Léo né uma agenda bem definida e um ponto crítico nosso para 2022 é fortalecer a vigilância passiva fortalecer os PITs né fortalecer o papel do colaborador voluntário que são estratégias que a gente ainda vai construir em conjunto aqui no GT para implementar em 2022 faremos em fevereiro a nossa primeira reunião mensal de fevereiro ela vai ser presencial e aí a gente vai chamar o pessoal dos municípios nós vamos fazer em bloco vamos fazer como somos muitos municípios estamos em contexto de pandemia faremos separado em dois grupos né dois dias distintos com foco em retomar todos esses avanços que a gente teve e discutir com eles o planejamento e organização das ações considerando que na reunião de novembro nossa agora o produto é o planejamento anual para 2022 fortalecer a supervisão direta do trabalho de campo pela regional a partir dos critérios epidemiológicos e gerenciais a gente já está começando a fazer isso considerando que na próxima semana a gente finaliza as ações de capacitação e a nossa proposta é não fazer capacitação em massa por um bom tempo mais né a ideia é que os municípios sejam autossustentáveis mesmo e a gente fortaleça a ação de supervisão mesmo nossa aqui da regional o monitoramento do planejamento anual que a gente tem uma estratégia de gestão aqui mesmo junto com uma referência nossa que é estatística né então consegue nos ajudar com isso qualificação da informação gerada no sistema de informação a implantação do projeto de descentralização dos laboratórios micro regionais que eu acho que é a nossa grande entrega para 2022 é fortalecimento da vigilância de casos que é o que a gente espera também ser a nossa grande entrega com melhoria do rastreamento busca ativa dos casos que eu falei para vocês lá da telemedicina que são 215 casos que autorrelataram ter chagas e desmistificar não é nem indicar propriamente dito é desmistificar essa questão do tratamento etiológico do paciente com chagas crônica e implantação da vigilância do óbito para a doença de chagas em parceria com o Ministério da Saúde e aí a gente tem alguns resultados almejados né que aqui é o nosso o meu último slide que a gente busca alguns processos né aqui vocês vão ver que tem muita coisa estrutural mas é que a gente precisa disso nesse momento né para que a gente consiga medir resultado que a atuação integrada da regional eu acho que já melhorou muito temos um ponto crítico no laboratório por não ter esse processo de centralização mas a gente vai conseguir resolver isso com a efetivação da rede micro regional de laboratório de entomologia com esse processo de centralização atuação integrada no município que é um ponto super crítico mas que a gente tem tentado porque o digitador não conversa com o coordenador que não conversa com a gente e aí por isso que a gente tem proposto essas reuniões mensais algumas reuniões a gente convida digitador vamos fazer em fevereiro essa reunião conjunta é um outro indicador de processo porque era um questão crítica nossa é lote dos sistemas de informação enviados atividades do programa registradas no sistema de informação é produção de material educativo a gente já produziu os vídeos sobre as técnicas e agora a gente vai produzir um vídeo sobre preenchimento de formulários para que todo mundo tenha acesso e resolva isso que é um ponto crítico acredito que em todo o Brasil mesmo muito problema de erro de preenchimento de formulário das ações de campo vamos produzir um boletim anual do programa e essa perspectiva é a gente fazer isso todo ano considerando que a gente está fazendo uma estatística semanal todas as nossas reuniões semanais a primeira pauta é o cenário dos barbeiros avaliados e o perfil identificado se é positivo se não é onde que estava local da captura é todo um cenário que a gente tem monitorado e o fortalecimento das parcerias institucionais e aí a gente está usando nesse momento alguns indicadores de resultado que é o aumento da captura de barbeiros que a gente observou isso claramente eu não coloquei aqui os indicadores para não me estender mas a partir de setembro a gente aumentou muito esse indicador acho que reflexo até da motivação do pessoal com a capacitação de campo controle de qualidade efetiva pelos laboratórios de entomologia que é envio de lâmina conforme preconizado pelo programa para a FUNED aumento de solicitação de sorologia para a doença de Chagas que a gente tem monitorado pelo pelo GAL estamos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto